Música Olá, mais uma semana chega ao fim e agora você acompanha as matérias mais importantes da semana. Confira! Se trafegar em Lauro de Freitas já é ruim por conta dos engarrafamentos, a dificuldade aumenta com a má qualidade da pavimentação asfáltica em todo o território. Nossa equipe percorreu pontos críticos da cidade para mostrar a situação. Se de um lado está ruim para os motoristas, do outro está para quem depende dos transportes coletivos. Muitos locais do município sequer têm uma infraestrutura de ponto de ônibus e quando tem, o Estado é crítico. Confira a matéria completa no nosso Facebook. Nós contamos a história de Dona Ângela no ano passado e retornamos para ver seus mais de 300 animais abrigados. Ela pede ajuda mais uma vez a você aí de casa porque sofre risco de ser despejada. Ajude! Por último, mas não menos importante, a dica que damos esta semana é prestigiar o gaitista Breno, que lança seu CD instrumental amanhã na cervejaria Mascarenhas, em Lauro de Freitas. Você não pode perder! Esta edição do Minuto fica por aqui, mas fique ligado porque nosso site e mídias sociais estão cheios de notícias para você. Se desejar entrar em contato com a nossa equipe, o número de WhatsApp é 992301642. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho